Aqui é a Tiringa, eu só dou calma. Pode vir o gato, Black Eagle X e os carai de asa, a boba do rato, Los Grandes é o terror e os patina passa mal. Clipe aí, camada de arrombado. E tem uma coisa, aqui mais eu é na bala, é no dente e no canivelo. Tá vendo aqui? Rebanho de arrombado. Fela da puta. Faz se lascar seus porra. Bota, bota, pra arrombar, bota, bota, pra arrombar, bota, bota, pra arrombar, bota, 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 b Desce, desce sua canguinha, sobe, sobe, sobe e vem na minha Desce, desce, desce sua canguinha, sobe, sobe, sobe e vem na minha O que liga quando chega, bota pra lascar E quem não gostou, passe a arrombar Bota, bota pra arrombar Bota, bota pra arrombar O bichet Aqui é eu e é eu mesmo meu filhinho, é eu e não tem conversa mal não.